O britânico Jack O'Neill brincava com seu cachorro Harvey, um coque espaniel, quando notou um pequeno arranhão em sua mão, e não esperava que esse pequeno corte iria mudar a sua vida. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Jack O'Neill relatou ter limpado e desinfetado o corte e continuou com seus afazeres habituais. Duas semanas depois ficou doente com o que parecia uma gripe, mas O'Neill não imaginava o que estava a ponto de acontecer. Uma bactéria na saliva de seu cão provocou uma infecção que evoluiu para a cefticemia, uma reação exacerbada do sistema imunológico diante de um processo infeccioso. Como consequência de seu choque séptico, ele passou cinco dias em coma e meses no hospital. Perdeu as duas pernas, abaixo do joelho e todos os dedos de uma mão. Além disso, teve o nariz e os lábios desfigurados, o que lhe causa dificuldade para falar e para comer. Eu devo ter ficado muito doente, porque me sentia confuso e desorientado. Nem escutei o telefone quando os colegas de trabalho me ligaram para saber por que não fui. Disse ao programa Victoria Desvishire, a BBC, no fim do dia minha mulher veio para casa e me encontrou em um estado terrível. Mas os serviços de emergência logo se deram conta de que eram sintomas de cefticemia e começaram a me tratar com urgência assim que chegaram a minha casa. Neo recebeu fluidos via intravenoso ainda em sua casa e antibióticos na ambulância, a caminho do hospital. Mas ao chegar na emergência, Neo desmaiou. Ele perdeu a consciência e ficou em coma durante quase cinco dias. Quando acordei, tomei um choque ao ver que tinha praticamente o corpo inteiro escurecido. O rosto, as mãos e as pernas estavam necrosando, em processo de morte, por causa dos danos nos tecidos causados pela coagulação anormal do sangue. É algo que ocorre durante um choque séptico, afirmou. Eu soube quase desde o princípio que acabaria perdendo as pernas e os dedos, mas não tinha certeza do que aconteceria com meu rosto. No final, perdi a ponta do nariz e meus lábios têm cicatrizes, diz Neo. Pouco depois da amputação das pernas, Neo começou a fazer reabilitação para voltar a caminhar. Depois de três meses, ele conseguia andar sem a ajuda e voltou para casa. Ele teve, no entanto, de tomar uma decisão dura. Sacrificar sua querida mascote Harvey para impedir que ela infectasse outra pessoa, já que o cachorro tinha uma infecção incurável. Agora ele dirige um carro adaptado e usa uma prótese no nariz que disfarça a desfiguração de sua face. No entanto, ele deixou de usar a prótese por considerá-la uma máscara para esconder a sua história. Ficamos por aqui, torcendo pela recuperação de Neo, e ele nunca deixe de se sentir uma pessoa determinada. Obrigado por estar conosco e até mais!